Maldivã Quero estar aqui, meu boa noite aqui a todos e a todas E falar aqui que estou emocionado De ver cada um de vocês saírem de suas casas Para vir, certo? Obedejar, certo? E ver essa inauguração de um sonho tão sonhado pelo povo de Heliópolis Antes disso, quero saudar aqui a mesa aqui Da nossa velhinha, que eu chamo ela de velhinha Nossa deputada guerreira Que tanto está fazendo para o nosso município Foi tanto criticada Aí, plantei a sementinha, querida deputada Fatumarum E os garçadas a Deus, nós estamos tendo êxito aí Com sala de parto Com ajuda de colégios Com UBS Com calçamentos Aí, para completar Vem o espetacular Ali de Pombal O nosso guerreiro Deputado Representando aqui por sua esposa Axel Ricardo Maia Dando a gente aqui Vai nos calçamentos Ajuda para manter o 24 horas Junto com outro guerreiro O deputado federal Então, muita gente está pagando a língua Porque disseram que você vinha para destruir a Liópolis E você veio para consertar a Liópolis Contra a Liópolis Eu chego no centro de saúde Onde eu vivia nos hospitais Tomando bronca de médicos De atendentes De coisa lá Que fica atendendo as pessoas Parcando as consultas Dizendo, você não tem prefeito lá não? E hoje nós temos aí Graças a Deus E outra coisa Ele Dez horas E cinco da manhã Ele está lá Para ver como é que está andando Se tem alguém Para fazer uma regulação Se tem alguém Passando mal para ele Tomar as providências Então, é coisas que Liópolis Desenvolveu Liópolis Cresceu Aí fica aí Certo? As baú línguas dizendo Que agora O 24 horas é lei Foi lei que O encosta deixou O encosta deixou Nenhuma lei, rapaz Ele só foi emendor Com o compromisso Com o torpe de Liópolis Não viu pra cá Dizer que é lei não Isso é compromisso Aí dizem Mas é obrigação dele E só é obrigação No mandato dele E os outros mandatos Porque não fizeram obrigação Só está cumprindo você Só o torpe dele Liópolis Só tem a ganhar Poxa, rapaz Eu sentia triste Quando nós tínhamos que pagar Uma pessoa Para ficar 5 horas da manhã Para pegar uma ficha Para ser atendido Hoje você É qualquer hora Esses dias eu estava O vereador Gilmar Na casa dele Passou o pessoal de moto Certo? É para levar para o centro de saúde Que maravilha Aí hoje nós temos Essa beleza aqui Eu ia ali Em Salgado Lá tem uma A Salão Eu dizia Meu Deus Será que ele A oportunidade vai ter? Aí agora nós estamos realizando Aí disseram Mas é o governo Que deu O governo Deu a 35 municípios Se o José Mendonça Se a secretário Não tivesse Ainda está junto com o deputado Não estava aqui Ainda hoje não Não estava não Não tinha não aqui Só foi 35 municípios E nós temos 417 municípios Então não veio aqui Trabalhar com sonhos Porque nós estamos Trabalhando com realidades Com fatos Então José Mendonça Parabéns Pelo que você está fazendo Por Heliópolis Pela saúde Pelo calçamento Que você está botando Na rua Das pessoas aí Que muita Um velhinho ali Do Tejoco De 98 de um ano Diz Eu achava que eu ia morrer E não ia ter o sonho De pisar no calçamento Na minha rua Hoje está lá a calçada Quem foi que realizou Então Vamos lá Eu vou terminar Porque eu estou me putucando aqui Se eu deixar eu falar aqui Porque esse homem já fez É o lado de toda Então que Deus os abençoe E vamos para o rumo certo E vamos pensar No antes E no hoje Muito obrigado Nesse momento